Bora, Godinho, puxa, 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 vambora, vai lá Ela senta, senta, ela fica, quica, ela quer Por baixo ela quer, por cima ela senta Senta, ela quica, quica, ela quer Por baixo ela quer, por cima, vai Aqui no baile ela faz bem gostosinho A fuleiragem desenvolve aos pouquinhos Ela se solta ao som do grafitão Ela se solta ao som do grafitão Ela senta, senta, ela fica, quica, ela quer Por baixo ela quer, por cima ela senta Senta, senta, ela fica, quica, ela quer Por baixo ela quer, por cima ela senta Senta, 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 ela fica, quica, ela quer Por baixo ela quer, por cima, por cima, vai Vai, tu pra cima, vai Aqui no baile ela faz bem gostosinho A fuleiragem desenvolve aos pouquinhos Ela se solta ao som do grafitão Ela se solta ao som do grafitão Ela se solta ao som do grafitão Ela senta, senta, ela fica, quica, ela quer Por baixo ela quer, por cima ela quer Por baixo ela quer, por cima, vai Ela quer por cima, ela senta, senta, ela quica, quica, ela quer por baixo. Ela quer por cima, vai! Puta que pariu, hein! Isso vai ser a fuleiragem no carnaval, viu? Agora sim, vai, vai! Ela senta, senta, ela quica, quica, ela quer por baixo. Ela quer por cima, ela senta, senta, ela quica, quica, ela quer por baixo. Ela quer por cima, ela senta, senta, ela quica, quica, ela quer por baixo. Ela quer por cima, ela senta, senta, ela quica, quica, ela quer por baixo. Ela quer por cima, vai! Eita, liga! Tu não gosta da sacanagem, né?